Possíveis Spoilers do Final de One Piece Parte 3 Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal Spoilersista E vamos ao terceiro vídeo dos ditos spoilers finais de One Piece Que um usuário postou em um fórum famoso por aí Pra quem não viu a parte 1 e a parte 2 estará nos comentários fixados, ok? E mais uma vez eu alerto caso não queira pegar spoilers possíveis, né? Spoilers finais, não veja esse vídeo, ok? Então vamos pro vídeo Vegapunk e os revolucionários Como vimos na parte 1 dos spoilers finais em Elbaf Vegapunk vai se juntar aos revolucionários Vegapunk precisa de Dragon para fornecer a ele alguns Dendem Mushi brancos Aquele que Sabo estava falando lá em Lucía Ele vai criar uma raça especial de Dendem Mushi cinza Que é capaz de sincronizar com suas ondas cerebrais O Dendem Mushi cinza será capaz de transmitir ondas para muitos outros Dendem Mushi O Vegapunk tem algo importante a compartilhar com todo o resto do mundo Mais sobre Uranus e a origem dos Minx Uranus é um navio que navega no céu Tipo o que Enel tinha feito Mais de 900 anos atrás Um grupo do espaço navegou com ele No caso Uranus Até o mar azul abaixo Compartilhando as mesmas descendências Está outra espécie A Fire Verde As pessoas do espaço compartilharam laços muito estreitos com esta espécie A espécie dita a Fire Verde É a ancestral dos Minx Ou seja, Minx são originários dessa espécie aí Antes de descer ao rei dos Minx no caso Disse ao líder dos Minx Que viajou para o mar azul Para eles nunca esquecerem a ajuda que receberam das pessoas do espaço No caso da família Verde Esperando por seu retorno Não importa quanto tempo leve Se eles, os que desceram ao mar azul Sentirem falta de sua real família Olhem para o céu noturno Em um dia de lua cheia É onde está sua verdadeira origem É onde seus entes queridos estão E aí que suas raízes começaram Como presente de despedida Um bebê Zunisha Foi dado a eles para trazerem para baixo Ou seja, Uranus Não se originou do mar azul Mas sim, dessa Fire Verde Avançando algumas centenas de anos depois Os Minx escaparam da grande limpeza E estão se escondendo Vivendo em Zunisha Desde a queda do reino antigo Agora vamos falar dos Lunarianos E a ascensão dos Tenribitos Uranus foi roubado por In e as 20 nações Eles chamam a si mesmo de deuses Para simbolizar seus status atuais Eles começaram a usar máscaras de ar E subiram para o topo da Red Line Deuses sempre ascendem Dizem eles Depois que a guerra antiga acabou Mary Joyce foi construída Uranus está escondido lá E só é retirado para ser usado Quando necessário Como foi no caso de Lucia Os Lunarianos Já fizeram parte do povo especial Que viajou lá do céu para o mar azul Os Lunarianos são como um ramo da família Que entrou em oposição com a família principal Um incidente fez com que eles saíssem E se estabelecessem no topo da Red Line Jiras já havia viajado para a Red Line Para persuadir os Lunarianos E a retornar Afinal eles são todos amigos De volta ao presente King finalmente entendeu algo Que ouvi de sua família Mencionar uma vez Quando ele era jovem Agora vamos falar de alguém Que realmente voltará E muita geologia de One Piece Um spoiler muito curto Que o vazador deixou aqui Enel sim Ele vai retornar E terá um papel importantíssimo Com o Vegapunk Existem muitas teorias do Vegapunk Há muito tempo atrás A Reverse Mountain não existia No entanto O que está abaixo da atual montanha reversa É um vulcão marinho realmente gigante Devido ao uso de uranos Posteriormente durante a Grande Guerra Antiga O impacto do bombardeio resultou na erupção do vulcão marinho Por muitos e muitos anos Ao longo desses anos Especialmente por causa do inverno A lava que jorrava Esfriava Rapidamente Uma montanha feita de rochas De lava Se tornou Ou se formou O painel Muda para o modelo 3D Do mundo de One Piece Conforme Doutor Clover Imaginava O modelo 3D De Clover Mostra o mundo de One Piece Como sendo o maior corpo celeste Com muitas luas girando em torno dele Finalmente Conseguimos ver o outro lado desse modelo Lá está o Sol Com base na teoria de Doutor Clover Não apenas as muitas luas giram em torno do mundo de One Piece O próprio Sol gira em torno dele Vegapunk explicou que ao longo dos anos Chegou a uma conclusão diferente da do Doutor Clover Todos os corpos celestes giram em torno do Sol Ele orgulhosamente mostra seu novo modelo 3D Do mundo de One Piece O Sol sendo o maior corpo celeste agora Com vários outros corpos celestes girando em torno dele Ele continua explicando que talvez sem o Sol Não poderia haver a esperança para todos O Sol é o que vemos É a primeira coisa que vemos ao acordar Para que todos os dias nos traga esperança Agora vamos falar da Lava Rock Mountain Ou a Montanha de Lava Por causa do impacto do bombardeio O eixo do mundo de One Piece se inclinou levemente O mundo inclinado resultou em uma força Sendo mais concentrada no meio da lava da montanha Nas décadas seguintes a força resultou em água De todos os quatro mares fluindo em direção E para cima a montanha da rocha da lava Os caminhos percorridos por essa água Herodem partes da montanha da rocha de lava E descem de um quinto caminho Esse é o caminho que a tripulação do Chapéu de Palha Fez para entrar na Red Line E é conhecido por toda a parte como ponto zero Com o tempo esta montanha reversa foi criada À medida que mais e mais água fluía por este quinto caminho Esta rajada consiste de água que empurra o ambiente ao redor Cinturões calmos são assim formados devido ao equilíbrio alcançado entre eles O fluxo para a frente desta água Escoando Empurrando contra o fluxo para trás da água Dos outros quatro mares Para viajar pelo mundo As pessoas não podem mais simplesmente cruzar De um mar para o outro Eles tem que fazer a perigosa jornada Pela Red Line O novo mundo Um breve spoiler aqui Sobre Asa Kumanomi Segundo O Vazador No final da obra de One Piece Digamos nos últimos capítulos Não haverá mais usuários de Akumanomi Porque este poder será devolvido à natureza Mas isso será explicado melhor na luta de Luffy contra Barba Negra Bom pessoal Essa foi a parte 3 Com muita geologia Diz aí Teremos pelo menos mais 3 ou 4 partes desses spoilers Já que eu estou tendo que quebrar para o vídeo não ficar tão longo E com difícil edição Já que saíram ainda mais coisas também recentemente Então eu vou trazer tudo Absolutamente tudo aqui Beleza? Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o seu joinha Se inscreva no canal E ative o sininho E olhe tanto na descrição Como nos comentários fixados Porque estão as outras partes aí As que já saíram E as que foram saindo Beleza? Obrigado por assistir o vídeo Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau